Esta é a oração para a criança no ventre materno. Pai Celestial, eu te louvo e agradeço por permitires esta vida e por formares esta criança a tua imagem e semelhança. Envia o teu Espírito Santo e ilumina este útero. Enche-o com tua luz, poder, majestade e glória, assim como fizeste no ventre de Maria para gerar Jesus. Senhor Jesus Cristo, vem com teu amor e, em tua infinita misericórdia, derrama a tua graça sobre esta criança. Remove qualquer negatividade que possa ter sido transmitida a ela, consciente ou inconscientemente, toda e qualquer rejeição, e se em algum momento pensei em abortar ou renuncio agora e a lave de toda e qualquer herança de maldição que vem dos nossos antepassados, toda e qualquer doença genética, ou doença que vem no sangue. Ou mesmo transmitidas por infecção, toda e qualquer deformidade, todo tipo de vício que ela possa herdar de nós pais. Lava esta criança com teu precioso sangue e encha com teu Espírito Santo e a tua verdade. Desde já eu consagro a ti, peço que já a batize no teu Santo Espírito e que sua vida seja fecunda no teu infinito amor. Maria, Mãe de Jesus, vem e me ensina a cuidar desta criança como cuidaste de Jesus em seu ventre materno. Obrigado Espírito Santo, por inundares esta criança de graças. Obrigada Jesus, por curares esta criança. A todos vós é entregue esta criança. Que ela honre e glorifique a Deus agora e por toda a eternidade. Amém.